Música Bom, você pode entrar a hora que você quiser No site pactorj.com.br Lá tem todas as obras por município Exatamente o que está gastando Qual foi a empresa que ganhou a licitação Cada fatura paga Primeira coisa, transparência com o seu dinheiro Para não deixar ninguém mais ficar roubando por aí Não importa o que está fazendo Não importa se é obra do Estado, se é do município Há tempo para todas as coisas Há tempo para tudo E agora é o nosso tempo, agora é o nosso momento Agora com o Lindo Forças Agora com a Câmara de Vereadores Unidas Com o nosso Governador Unido Com o Deputado Federal Estadual Nós estamos aqui para fazer a diferença Na cidade, que é o sexto destino do Brasil É o sexto De 5.500 municípios Usos é o sexto destino Mais visitado do Brasil O Portal Brin Brasil Rede Internacional de Mídias Continua aqui na cobertura desse evento De prestação de contas Com a presença do Governador E o Prefeito vai nos fazer aqui um resumo Do seu sentimento Como é que é Mais um evento de sucesso Vê-se que a população aprova o seu governo Tamanho, número de pessoas que esteve presente O que o senhor tem a dizer Bom, a palavra de hoje é gratidão Ter a presença do Governador aqui Ter um Senador, um Federal, um Estadual Para a gente uma alegria E ele fazendo prestação de contas também Do Governo do Estado Que é uma ideia nossa Uma ideia de governo Até porque quando você presta contas Você demonstra uma transparência Do que a gente está fazendo Onde vai investir E eu digo sempre o seguinte Eu não estou aqui para fazer O que eu quero como Prefeito Eu estou aqui para fazer aquilo O que a população pede Precisa, tem necessidade E de igual forma Coincidentemente o Governador Começou no mesmo período Ele assumiu como Governador Quando eu assumi como Prefeito Então é uma alegria Ter a fala dele aqui A simplicidade que é E acima de tudo O investimento que está fazendo a cidade São em torno de 60 milhões Fazendo a entrada da cidade Que eu não poderia fazer Porque é de Campos Novos É Cabo Frio E muita gente entende Que ele abusa E não é Então para mim É gratificante É só agradecimento Me parece que é o maior volume De recurso financeiro Vindo do Estado Que já De todas as gestões Bom, a gente está contando Só com a entrada Ainda tem a entrada da Fazendinha Que é do Cruzeiro Até a Baum E ao Centrinho Que vai ser licitado Em breve Mais uns 30 dias Então a gente acredita Que a gente ainda comece A obra esse ano Uma obra que ninguém acreditava Como também a entrada Quem diria que teria uma entrada Com um acostamento E assim sucessivamente E a Fazendinha E a UPA Está incluído Dentro desse recurso? É A UPA não A Fazendinha sim E a entrada Em duas etapas Do Cruzeiro Até a Secretaria de Turismo Que muitos chamam de Pórtico E de Campos Novos Até o Cruzeiro Que foi a segunda etapa Que foi licitada E já começou Então É entrada de Búzios Renovada Então para a gente É bacana Eu estou fazendo o trecho Da Tartaruga Até João Fernandes E voltando Para fazer um asfalto novo Que já está em andamento Como você viu Então quer dizer É o governo do estado E o governo do município Trabalhando para melhorar A qualidade de vida das pessoas Ouvi dizer que tem uma obra também Do mercado popular Mercado do peixe Lá ao lado ali Da Praça Quilombola É isso mesmo? Na Praça do Quilombo Era uma promessa Um compromisso de campanha Está no meu plano de governo Que é fazer a UPA ali E também o mercado do pescador Na raça Onde nós teremos ali Peixaria Teremos dois restaurantes A sede do Quilombo E o espaço para a Secretaria De Turismo e Cultura Olha aí É isso aí Mais uma vez aqui Com o prefeito Prestando conto De tudo que está sendo feito Obrigado Prefeito Portal Brin Está sempre agradecido Pela sua colaboração Eu que agradeço Valeu Um abraço A UPA tem essa importância Turística Essa importância cultural É uma cidade muito voltada Para o turismo Para o entretenimento E o que a gente tem que fazer hoje É dar uma infraestrutura necessária Melhorar as estradas Melhorar os serviços Para que então A gente possa Ter mais capacidade De receber o turista E receber melhor Esse turista Um turista bem recebido Ele divulga Ele volta Ele é aquele boca a boca Que é a melhor divulgação Que existe Portal Brin Brasil Rede Internacional de Mídias E a TV Búzios Com o Elcio Ribeiro Teve a honra De fazer a cobertura Da visita Do governador Cláudio Castro Aqui no Tênis Parque Geribá E contamos com a hospitalidade O carinho A atenção Da UIL O ateliê UIL Búzios Galeria Ateliê Que nos recepcionou De forma grandiosa Estamos muito gratos UIL Pela sua hospitalidade Pudemos aqui Falar com o governador Dentro do seu ateliê A TV Búzios O Portal Brin Agradece E até a próxima